Testemunhas curtinhas para alimentar a nossa fé. Primeiro o Rafael, ele disse assim, Val, bom dia. E bom dia para todos da bancada. Me chamo Rafael, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e mando um abraço para todos. O meu testemunho é o seguinte, eu fui curado de ansiedade. Eu estava vendo Sorrindo para a Vida num dia em que o Márcio falou a respeito de ansiedade. E naquele momento eu me senti alcançado por Deus. E já faz um ano que eu posso testemunhar que não sofro mais desse mal. Amo a todos vocês e muito obrigado por serem instrumento de Deus em nossas vidas. Ele pediu para mandar um abraço para o Padre Bruno, que é queridíssimo também, né? E é claro que ele falou no final o que, Márcio Mendes? É por isso que eu ajudo. Eu ajudo a canção nova. Aí eu quero registrar essa cartinha aqui. Ô, Celso, se você puder mostrar, eu vou ler. Mas tem um finalzinho dela aqui que ela deixou, que é a Kátia. A Kátia, ela disse assim, Val, eu acompanho a canção nova. E eu quero dizer que um dia eu fui tocada por Deus. Deus me curou. Foi falado assim, que Jesus estava tocando e curando uma pessoa com problema de circulação. Jesus estava tocando e curando. E essa pessoa estava com risco de trombose. Falaram do jeito que eu ouvi do médico. E essa pessoa era eu. E eu estava com o exame marcado para fazer. Era um Doppler. E eu estava com muito medo. E tinha toda a possibilidade. Quando saiu o resultado, o médico disse assim, surpreendente, não é trombose, não é nada. Me emocionei porque eu vi que naquele dia era comigo que Deus estava falando. Deus está cuidando de mim. Aí no finalzinho, ela mostrou aqui, já faz nove meses, inclusive que ela perdeu a mãe dela, meus sentimentos a você, sua família. Ela colocou assim, não é que Deus me curou de problema de saúde? Ela até ficou surpreendida. Está aqui, não é que Deus me curou de um problema de saúde? É a nossa amiga Kátia para registrar que Deus segue agindo em nosso meio através de toda a programação da Canção Nova. Então, pela Kátia, a gente também pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova.